E aí galerinha do YouTube, e aí galerinha do canal Pogoncel, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como fazer a remoção da senha do Motorola Moto G7 Play pessoal E lembrando que esse procedimento também serve para outros modelos da Motorola como o Moto G7 Plus, G7 Power, G9, G8, entre outros modelos aí também E lembrando que esse procedimento não faz a remoção da conta Google, esse procedimento aqui é para remover essa senha que acabou sendo esquecido aí por vocês né pessoal famoso também A de reset, vai excluir essa senha aí que vocês se esqueceram, não vai ter mais dor de cabeça nenhuma Pessoal, vocês aí que não é inscrito no canal se inscreve, que podem compartilhar o vídeo com outras pessoas, compartilha que eu tenho certeza que vai ajudar demais E vamos para o que interessa né pessoal, pronto vou aparentar aqui nessa tela, eu não sei da senha, muito menos vocês, vamos lá Vou aqui pressionar o volume menos e o power, vou ficar segurando aí até a tela apagar, a tela vai apagar aí Depois ele vai dar um menu pessoal, depois de alguns segundos ele vai dar um menu para mim, quando eu der esse menu para mim eu solto os botões Vamos lá, volume menos e power, vou deslizar aqui, volume menos e power, vou ficar pressionado Vou atirar print aí pessoal, é normal, vou ficar pressionado aí por alguns segundos, a tela vai apagar, vai dar um menu para mim Depois de alguns segundos, ela vai apagar e vai dar um menu para mim, quando der esse menu para mim aí eu solto Olha, eu der esse menu para mim eu solto, tá vendo pessoal? Pronto, agora aqui com o volume menos vou navegar até essa opção aí Com o volume menos navegar até essa opção, recover mode Agora eu confirmo com o power, vamos aguardar um pouquinho aí Apareceu o bonequinho aí deitado, bonequinho preguiçoso, filho da mãe Apareceu o bonequinho aí, agora vamos lá, eu vou pressionar aqui o power e dar um toque no volume mais Vamos lá, eu pressionei o power, deu um toque no volume mais, solto, tá vendo? Deu esse menu aqui para mim e faço o que? Com o volume menos vou navegar até essa opção, hip-date factory reset Olha, com o volume menos até essa opção aqui, hip-date factory reset Chegando aqui eu vou confirmar com o power, confirmei com o power Agora com o volume menos até a opção, factory-date reset Agora confirmo com o power Confirmei com o power Quando der, vai dar essas opções aqui para mim, na primeira opção mesmo aqui eu vou confirmar Pronto pessoal, tá fazendo todo o procedimento Vamos esperar agora ele ligar aí que vai ligar todo formatado sem senha nenhuma Pronto pessoal, como vocês podem ver, ligou aí, não tem mais aquele bendito padrão aí Não tem mais, não tem mais Mas caso pessoal, vocês tenham feito o ar de reset aí Você fez esse procedimento aqui e não lembra da conta Google de vocês Não se preocupe que a gente vai trazer aqui vídeo para o canal Mostrando como fazer a remoção da conta Google Pessoal, o vídeo foi isso aí, brigadão, até a próxima Pessoal, o vídeo foi isso aí